A presidenta Dilma sancionou a PEC das Dométicas. Esse foi um grande avanço, uma superação que o Brasil ainda tinha que fazer. Nós sofriamos nas conferências internacionais uma grande cobrança por parte da não ação do Brasil no sentido de acabar com esse resquício ainda da escravidão. Agora nós temos uma lei em que estende a todos os trabalhadores e trabalhadoras domésticos os benefícios que já são aqueles conquistados pelos trabalhadores brasileiros.